Vamos combinar que este frio ninguém merece. Essa noite chegou a 8 graus aqui na minha cidade e eu acredito que você, que é aqui como eu, da região sul, está sentindo também esse mesmo desconforto. Eu sou o David Zeferino e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como ficar confortável aí no seu ambiente regulando o modo aquecimento no seu ar-condicionado EcoClass 2. Antes da gente iniciar o vídeo, eu já vou pedir para você conferir se você já ficou inscrito no nosso canal e clique também no sininho para ativar todas as notificações Para configurar o modo aquecimento, a primeira coisa que nós temos que fazer com o controle em mouse, localizar a tecla liga e desliga e a tecla mode. A tecla mode é a tecla de modo, onde eu seleciono os modos de operação deste aparelho. Então vamos lá. Vamos ligar o aparelho. E agora eu vou pressionar mode até que a setinha vá em cima do hit. Pronto. Agora a setinha já está aqui em cima do hit. Agora eu só vou selecionar a temperatura desejada. No modo aquecimento, o motor ventilador aqui ele fica bloqueado, ele não funciona. Ele fica travado até que toda a unidade ela aqueça. Depois que a unidade perceber através do sensor que o equipamento já está todo aquecido, aí ele vai liberar esse fluxo de ar do ventilador, já jogando esse ar quente direto aqui no ambiente. No modo aquecimento, a palheta de saída de ar abre totalmente, direcionando o fluxo para baixo. Legal essa dica de configuração do modo aquecimento, o modo hit. Se você chegou até esse vídeo pela palavra-chave, mas este não é o ar-condicionado aí que você tem, coloca nos comentários qual é o modelo e a marca do seu equipamento, que eu vou fazer um vídeo dedicado mostrando como configurar aí no seu aparelho. Eu vou ficando por aqui e como sempre me despeço, um abraço do seu amigo David Zifferino e eu vejo você no nosso próximo vídeo.